Oi gente, hoje eu vim fazer mais um vídeo com as minhas amigas. Oi, eu sou a Laura. Oi, eu sou a Paella. Oi, eu sou a Bianca. Eu sou a Marcela. Um desafio que se chama, em inglês, o original se chama YouTuber Whispers, só que a gente vai adaptar para o desafio do telefone sem fio. Cada uma vai fazer uma frase de uma vez, né? Daí vamos supor que eu sou a primeira, eu vou pegar uma frase do Google, assim, um fato, sei lá, e aí eu vou falar para a primeira pessoa e ela vai estar com o pônei de ouvido. Daí essa pessoa vai falar que ela entendeu para a outra, que também está com o pônei de ouvido, e assim por diante, até chegar na última. Então, daí é engraçado que no final a frase vai ficar totalmente distorcida. Mas vocês vão entender ao longo do desafio, tá? Vamos lá. Corta. Quem vai começar? Um pote de Nutella é vendido a cada 2,5 segundos. Ligar uma televisão leva 2,5 segundos. A malévola da visão leva de 2,5 segundos. A malévola tem filhos, só que ela não come chocolate. A malévola tem um vírus, só que ela não come chocolate. Não vou falar a frase, tá? Um pote de Nutella é vendido a cada 2,5 segundos. A malévola virou uma lévola. O cupcake mais caro do mundo custa 2 mil reais. O cupcake mais caro não vem do Tibete. O cupcake mais caro não tem chiclete. O cupcake mais caro não tem chiclete. O cabide mais caro é para maiores de idade. A frase era o cupcake mais caro do mundo custa 2 mil. Cachorros e gatos são capazes de perceber quando o seu dono está triste. Mais de 400 pessoas são capazes de saber que são inocentes. Mais de 400 pessoas sabem que são inocentes. Imagina quantas pessoas cabem na Disney. O que eu ouvi foi a partir de quantas pessoas cabem na Disney. Eu falei, imagina quantas pessoas. Agora a frase é, cães e gatos são capazes de perceber quando o seu dono está triste. Tá bom? Se a acupuntura adiantasse, porco e espinho viveriam para sempre. Se a acupuntura adiantasse, morto e vinho viveriam para sempre. Se nada adiantasse, o morto nunca ficaria vivo. Na cidade de Pofos só tem Vênus. Tá, eu entendi. Na cidade de Veneça só tem velhos. Só tem velhos, tá bom. Que isso, mãe. Agora eu vou falar a frase verdadeira, tá? A frase era, se a acupuntura adiantasse, porco e espinho viveriam para sempre. Elas mudaram a frase inteira e nada tem nada a ver. Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Tá. Existem três tipos de pessoas, como você e a Mariana. Existem três tipos de pessoas, como você, que vão para a gringa. Existem três pessoas, como você, que vão para a Grécia. Existem cem pessoas, como você, que são branquelas. A frase original era, entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. Então esse foi o desafio. A gente vai deixar escrito os Instagrams de todo mundo aqui embaixo. E é isso, beijo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.